Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Nós estamos fazendo uma discussão sobre os juros do cartão de crédito, em especial do rotativo. No vídeo de hoje nós vamos discutir o seguinte, o que é, afinal, esse crédito rotativo do cartão de crédito? E também vamos discutir especificamente o que está sendo proposto e quais alternativas estão sendo discutidas agora. Acompanhe com a gente. Pense num produto financeiro cuja taxa de juros é de praticamente 445% ao ano. Isso mesmo! 445% ao ano. Com essa taxa de juros, você já pode imaginar que a inadimplência é elevadíssima. E ela é próxima a 50%. Nos parece que algo está errado, que existe um problema aí, e é justamente o que nós vamos discutir hoje, afinal, nós estamos falando do crédito rotativo. E o que nós vamos explicar é justamente o que é, o que está impactando nesta variável e quais são as propostas que estão sendo discutidas. Atualmente, no Brasil, nós temos cerca de 190 milhões de cartões de crédito ativos. Vamos fazer uma conta simples? No Brasil, a nossa população economicamente ativa, a famosa PEA, é de pouco mais de 100 milhões de habitantes. Peraí! Então nós temos no Brasil praticamente dois cartões de crédito para cada membro da população economicamente ativa no Brasil. Mas é importante destacar o seguinte, o cartão de crédito, ele responde por praticamente 40% do consumo privado das famílias no Brasil e cerca de 21% do PIB. Desta forma, você já percebeu que o cartão de crédito é um dos meios de pagamento mais utilizado pelo brasileiro, seja para pagamento à vista ou até mesmo parcelado. E tenho certeza que como nós usamos com frequência e é um meio de pagamento importante, certamente você já passou por alguma dificuldade financeira no meio do caminho para pagar a sua fatura do cartão de crédito. E é aí que surge justamente a discussão desse vídeo que nós vamos explicar. Para você entender, quando nós falamos de crédito rotativo, a discussão que existe é a seguinte, você recebeu a fatura do seu cartão de crédito, pense na nossa Carolzinha aqui, recebeu a fatura do seu cartão de crédito de R$ 10 mil. Ela se assusta, fala, meu Deus, gastei tudo isso, mas não vai conseguir pagar tudo. Existem duas opções, ou ela vai pagar o valor mínimo da fatura, ou ela vai pagar qualquer valor abaixo desse R$ 10 mil. Tudo que ela paga, e a diferença para o valor total da fatura, vamos imaginar que ela pagou o valor mínimo, do valor mínimo para o valor total da fatura, essa diferença é o crédito rotativo, ou seja, um crédito pré-aprovado, que você será automaticamente levado para financiar esse delta que você não conseguiu pagar. Vamos imaginar de novo a nossa querida Carolzinha, fatura de R$ 10 mil, o mínimo era R$ 2, por exemplo, e ela pagou os dois. Esse delta de R$ 8 mil vai ser financiado pelo crédito rotativo. E qual é o problema? O grande problema que surge é que o crédito rotativo, ele tem hoje uma das taxas de juros mais elevadas do mundo, inclusive. Segundo dados do próprio Banco Central, as taxas de juros no crédito rotativo, nos últimos meses, foram de cerca de 445% ao ano. Esse número, essa taxa de juros, que parece excessivamente exagerada, é que tem provocado discussões. Recentemente, o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fez algumas declarações dizendo a importância que se faz de encontrarmos uma solução para resolver esse problema. E aí é que nós vamos continuar a nossa discussão. Quais são as potenciais soluções e discussões que estão sendo feitas para a resolução deste problema? Vamos lá. O relator do projeto de lei do Programa de Renegociação das Dívidas, o famoso Desenrola, propôs que, na prática, as instituições financeiras apresentem uma solução em até 90 dias. Se isso não acontecer, o que será feito será a cobrança de uma taxa de juros de, no máximo, 100% ao ano. Olha só o que nós estamos dizendo. Se nós não encontrarmos uma solução em até 90 dias, aplica-se um teto. Aplica-se uma taxa de juros de até 100%, que, em outras palavras, significa dizer que eu estou limitando ao dobro do valor da dívida original do cliente. O que nós estamos fazendo, portanto, neste cenário, é criando um teto, um valor limite arbitrário e artificial para as taxas de juros desta linha de financiamento que diz respeito ao crédito rotativo. Vamos imaginar o seguinte, então, que em 90 dias não encontraremos uma solução. E se, de fato, essa proposta apresentada dentro do projeto de lei que regulamenta o programa Desenrola, nós teremos, então, um teto, um limite para a taxa de juros dessa modalidade. O que nós aprendemos em economia é que toda vez que você cria um teto, um limite, um tabelamento, isso gera um efeito prático, ele gera escassez. Então, olha só que interessante. Nós poderemos ter três impactos se isso passar. Qual é o primeiro impacto? Redução do número de cartões de crédito emitido. Redução do número de cartão de crédito emitido significa, segundo ponto, uma redução do consumo, uma redução do crédito. Redução de crédito e, consequentemente, do consumo leva ao terceiro impacto, que é uma potencial redução do próprio PIB. Afinal, uma das variáveis que compõem a demanda agregada, o PIB é justamente o consumo. Além desses impactos que você percebeu diretamente do ponto de vista de restrição de crédito, é claro que quem deve estar mais preocupado com isso são os próprios bancos. Afinal, eles veriam uma redução drástica do seu lucro. Há um estudo que foi publicado mostrando que esse impacto seria mais forte, principalmente sobre Banco Inter, Nubank e Santander. Segunda proposta. A segunda proposta que existe, veja, a primeira, em discussão, nós estamos falando de criar um teto de até 100% ao ano. Segunda proposta é justamente acabar com o crédito rotativo. É mais simples, ou seja, neste caso, o cliente vai direto para o parcelamento. Você deve estar se perguntando. E aqui existe uma discussão onde não há certo e não há errado e os agentes brigam entre si. O que quer dizer o seguinte? Mas, afinal, por que essa taxa de juros é tão alta? Uma das discussões que tem sido feita é sobre o tal subsídio cruzado. Se você é jovem, ou da juventude que acompanha este canal, você não deve imaginar o que é um cheque pré-datado. Mas, no Brasil, nós utilizávamos muito o que se chama cheque pré-datado. Ou seja, eu fazia a minha compra, deixava o cheque e escrevia lá, bom, para, tal dia, daqui a um mês, dois meses, três meses. Com o fim da utilização do cheque pré-datado, nós passamos a utilizar no Brasil, e o que caiu no gosto efetivamente do brasileiro, as famosas compras sem juros, que, basicamente, nós estamos herdando do nosso cheque pré-datado. O que existe é uma discussão sobre esse aspecto de subsídio cruzado. Ao não se cobrar juros nas operações parceladas, o famoso parcelamento sem juros, eu estou tendo que compensar com uma cobrança de juros maior no crédito rotativo. Portanto, uma outra análise que se é feita é será que nós não deveríamos acabar com o parcelamento sem juros? E aí existem várias críticas, sejam do lado positivo ou negativo em relação a essa proposta, mas que também faz parte de toda essa discussão. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Veja o seguinte, meus amigos, nós estamos aqui discutindo uma taxa de juros exorbitante, os problemas e potenciais soluções. Mas poucas soluções apresentadas versam sobre a grande causa raiz do problema, que é a falta de educação financeira do brasileiro. Portanto, vamos fazer uma provocação. Por quê? Para participar do Desenrola, quem está renegociando a sua dívida não deveria obrigatoriamente passar por um curso de educação financeira para aí sim conseguir o seu desconto e renegociar as suas dívidas. É uma provocação, mas a saída e a solução para toda essa discussão passa pela educação financeira. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho